Música 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 Obrigado. 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 Eu não estou com nada. Não vou para para. Muito bom. Não vai para. Não vou para. Não vou para. Não vou para. Já não vou para. Obrigado. 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 Obrigado, senhoras e senhores. 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 Senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Obrigado, 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 senhores. Obrigado, senhoras e 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 senhores. Ele fez o primeiro que era Na mão da Guimarães Pois a sua velhinha Na mão da Guimarães Da sua velhinha O barulho Ele é meu O barulho Na sua velhinha Pra votar A sua velhinha A sua velhinha A sua velhinha A sua velhinha O que é falha Pra votar A sua velhinha 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 O que é isso? 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 O que é isso?